Olá amigos, estamos de volta nesta sexta-feira com mais um Camisa 15 aqui pela TV Campos, canal 15 da NET. O Camisa 15 aborda assuntos relacionados ao esporte amador e profissional de Santa Maria e região com a produção do acadêmico de jornalismo Luiz Valério Celes. Hoje nós temos como convidado aqui no nosso programa a Camila Valduga, atleta da equipe de futsal feminino da Universidade Federal de Santa Maria. Tudo bem Camila? Tudo bem. Obrigado pela presença. Imagina, obrigada ao convite. Vamos iniciar então a nossa conversa, o nosso papo descontraído com a Camila Valduga, atleta da equipe de futsal feminino aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Como é que iniciou esse projeto do futsal feminino aqui na Universidade, Camila? Nós iniciamos com o projeto do futsal feminino em 2011 e ele foi criado junto ao LACEM, que é o Laboratório de Mídias LAC, que é coordenado pelo professor Antônio e foi junto com o futsal masculino, futebol de campo masculino e o futsal feminino. Então, desde 2011 a gente está caminhando com esse time e a ideia principal, quando foi criado o projeto, era proporcionar para as acadêmicas dentro da universidade um espaço para praticar o futsal, que não era ofertado. Hoje tem o segundo tempo, tem outros projetos, mas naquela época, em 2011, não tinha ainda e a gente tinha o intuito mais de voltar ele para a competição. Inicialmente foi criado para ir disputar os Jogos Universitários Gaúchos e depois a gente começou a participar também dos campeonatos municipais aqui da cidade de Santa Maria. Tá, certo. Qual é a tua posição? Na verdade, eu iniciei lá como treinadora. Na época, em 2011, eu assumi o time. A ideia era formar uma comissão técnica feminina, né? E aí eu assumi como treinadora. Até estava machucada em 2011, não tinha possibilidade de jogar e estava toando como técnica. Daí depois que eu voltei, na verdade, jogo lá na frente já. De ala também, pivô, mas mais na frente. Mais na frente. Mais na frente. Faz muitos gols, não? Mais ou menos, não sou a goleadora do time. Não é a goleadora. Não. Mesmo sendo a frente do time. Na tua opinião, o futsal feminino é forte aqui em Santa Maria, Camila? Tem bastante time forte. Individualmente, tem bastante gurias que jogam bem mesmo. Se fosse pegar uma seleção da cidade de Santa Maria, sabe, com as melhores dos times, acredito que teria um time bem forte para representar a cidade. Pelo que tu conhece, assim, qual foi a primeira equipe a despontar na cidade como força no futsal feminino? Aqui em Santa Maria, não sei te dizer o certo, porque faz pouco tempo que eu, pouco entre aspas, né? Fazem poucos anos que eu moro aqui. Mas, desde que eu vim para cá, vários times tiveram bem, teve o Intercara recentemente, que ganhava bastante campeonato. O Corinthians é um time forte, feminino. Agora tem o Ser Santos, que está com um time mais novo, assim, com atletas mais novos, que está bastante forte também. Eu acho que vem evoluindo bastante a questão do futsal feminino aqui em Santa Maria. Tem o Carol, que tem bastante tradição também, que é um time mais antigo, que eu lembro agora, sim, são mais ou menos esses que eu posso citar. Aham, são os destaques, podemos dizer assim, no futsal feminino de Santa Maria. E tu, quando começou a praticar o futsal feminino, foi antes de 2011 já praticar ou foi a partir do início do projeto? Não, não. Na verdade, o que eu cursava, sou formada em Educação Física, o que me trouxe para cá foi o futsal, faz desde muito novo, acho que uns 10 anos mais ou menos, que eu convivo com o futsal, pratico o futsal e é o que eu gosto de fazer realmente, bastante. Então, eu tive bastante convívio, disputei vários campeonatos e também no campo, os dois, futsal e campo, eu gosto de jogar faz bastante tempo. Joga também no campo? Aham, joga. E a posição aí no campo? Atacante. Atacante também? Faz gol também? No campo eu faço um pouco mais do que no salão, ultimamente no salão não tenho dado muita sorte para fazer gol. É mais fácil no campo do que no salão. No campo é mais fácil. Esse ano a equipe da universidade disputou várias competições, né Camila? Sim. Pode falar, por exemplo, da Copa Oreco, como é que foi a participação? Isso, a Copa Oreco foi disputada no primeiro semestre desse ano, foi uma competição bastante difícil e para a gente também, porque a gente estava treinando bem até o ano passado, 2012, esse ano a gente não conseguiu juntar o time, porque a maioria começou, se formou, começou a trabalhar, né? E a gente começou a perder atletas em questão de horário, não conseguimos encaixar um horário para treinar, então a gente começou a treinar bem menos do que o ano passado. E aí a gente foi na Copa Oreco meio sem treino, foi mais, se encontrava na hora do jogo e ia jogar, foi bastante difícil. A final foi contra a FAMES, a mesma equipe que foi agora na final do Cittadino. Foi um jogo difícil, complicado, acho até que foi 0x0 no primeiro tempo, só saiu o gol no segundo, se eu não me engano. Foi 2x0 o jogo e bastante disputado, bastante pegado o jogo. 2x0 para a UFSCM. Vocês também disputaram e venceram a 14ª Taça Corinthians? Isso, foi um torneio que é bastante conhecido pela região aqui, o Clube do Corinthians, o futsal feminino, tem bastante nome dentro da cidade e na região, até foi a equipe que representou Santa Maria nos Jirques, foi o Corinthians, né, esse ano, e vem bastante equipe de fora, esse ano teve 16 equipes participantes, foi num domingo, a gente começou a jogar domingo de manhã, umas 9 horas, e foi até umas 11 horas da noite, 10 horas da noite, então se torneia bastante cansativo, exigiu bastante das atletas, né, que tiveram que ficar o dia inteiro lá, jogavam uma partida, descansavam umas 13, voltavam à quadra, então é bastante desgastante e a gente saiu campeãs nesse torneio. E a Supercopa de Futsal, por que ele tem esse nome de Supercopa? A Supercopa é uma disputa entre os campeões e vices do campeonato da Copa Ureco e do Cidadino, que são disputados no ano anterior. É um bastante forte também, aqui dentro da cidade, né, porque é para selecionar realmente os melhores times, né, os que foram bem o ano passado, disputaram esse ano, quem foi para as semifinais e finais do ano passado, disputaram a Supercopa esse ano, é a Copa dos Campeões, podemos dizer assim. E a Universidade venceu. Venceu, aham, se ganhou. Além dessas, dessas que nós falamos agora, que outras competições foram disputadas pelo time feminino da UFSM? Na verdade, o intuito do time era basicamente disputar os Jogos Universitários, né, Mas como não existem muitos, acredito que só tem os Jogos Universitários, que eu falei, a gente tinha a preparação maior para, o objetivo maior no caso, era disputar os Jogos, né. Esse ano a gente caiu nas quartas de finais no Jogos, deu jogos bem interessantes, as equipes são bem fortes, a gente compete com várias universidades particulares e federais também de todo o Rio Grande do Sul. Mas foi bastante válido, é válido também pela experiência, né, de ir para outras cidades, disputar um outro nível, né, não só dentro do município, a gente pega outras equipes que são mais preparadas, que recebem para estar lá, né, as atletas recebem auxílio, recebem bolsa para estar lá jogando. Então foge um pouco da realidade que a gente, do time da universidade aqui, da UFSM, presencia, né, porque aqui a gente joga porque gosta de jogar, a gente não recebe bolsa, não recebe nada, assim, amor a camiseta mesmo, então é um pouco de, a realidade é um pouco diferente, né. A gente jogou também um torneio mais aqui dentro da cidade, a gente jogou também um torneio em Faxinal, acho. É mais ou menos isso que disputamos esse ano e agora no último final de semana, no final de semana passado, que a gente jogou o campeonato Cidadino, a final, e no domingo a gente jogou um torneio do Ser Santos, que é outra equipe aqui de Santa Maria. E como é que foi no Cidadino? No Cidadino a gente foi campeãs também e esse jogo foi bastante, bastante difícil, complicado, contra o time da FAMIS novamente. O time da FAMIS é novo, é recente, eu acho que elas começaram a treinar, se eu não me engano, no ano passado e evoluiu bastante, então foi um jogo bastante difícil. Elas saíram ganhando de 1x0 no primeiro tempo e foi assim o jogo, até faltando 7 minutos para acabar, no segundo tempo a gente empatou com um gol de falta. Aí logo que a gente empatou a gente conseguiu fazer 2x1, aí elas colocaram o goleiro linha e daí foi o terceiro e quarto natural, foi 4x1 no jogo, mas o placar não diz o que foi o jogo realmente, foi um jogo bastante difícil, bastante complicado, a equipe da FAMIS é uma equipe forte, eu acredito que ano que vem elas vão vir mais fortes ainda, mais motivadas, porque o jogo foi bastante pegado, digamos assim, teve expulsões, teve reclamações, então foi um jogo bastante disputado. Em competições estaduais assim, a equipe não tem participado? Não, do estado não, só a não ser o JUGS, que envolve as universidades de todo o Rio Grande do Sul, fora esse, só mesmo dentro do município a gente, até por questões financeiras, digamos assim, como a gente não é patrocinado por nenhum time, não recebe auxílio, a não ser o ginásio, que a universidade cedia para a gente, para os treinos, né, mas fora isso a gente recebe auxílio também para disputar o JUGS, né, que também recebe auxílio da universidade, fora isso não, então fica um pouco até inviável a gente sair daqui e disputar em outros lugares, e também pela questão de ser a maioria acadêmica ainda, ou estar trabalhando, então envolveria tempo e aí a gente não tem muito das atletas. Tá certo. E a participação no JUGS, vocês caíram nas quartas de final? Nas quartas. Foi difícil a competição? Foi, bastante. Tem umas equipes que tem mais renome já no JUGS, né, a maioria é lá da grande Porto Alegre, tem a UBRA, tem a URGS, que vai bem também, a FEVALE, que são times fortes, e a gente acabou pegando elas na segunda fase, ali nas quartas, e infelizmente a gente precisava de um resultado de outra equipe para a gente classificar, e não conseguimos daí, caímos fora. Tá certo. Dentro dessas competições que vocês disputaram, tem algum momento que você considera que foi marcante? Dentro da equipe, eu acredito que foi um JUGS que a gente jogou, mas não foi esse último, foi em 2011, em 2012, aliás, que foi bastante, porque o primeiro JUGS que a gente jogou foi em 2011. o primeiro, fazia pouco tempo que a gente estava treinando e o JUGS foi aqui em Santa Maria, até que o futsal masculino foi campeão aquele ano, e a gente era o primeiro, aí a gente levou 9x1 de um time, né, na primeira experiência. Daí em 2012 a gente voltou a jogar com esse mesmo time, e a gente precisava só de um empate para classificar bem, não, de uma vitória para classificar bem, e fugir do time mais forte que era a UBRA, era o jogo contra a FEVAR, aí o mesmo que a gente tinha perdido por 9x1. A gente foi para o jogo, a gente estava jogando muito bem, estava 1x0 para a gente, a gente estava classificando, e daí a gente levou um gol de empate, faltando pouco tempo, aí uma atleta nossa foi expulsa, foi 1x1 o jogo no finalzinho, faltando segundos para acabar, e foi um jogo que as atletas superaram, a gente teve bastante atletas machucadas, a gente perdeu a goleira, perdeu mais duas atletas, eu acho, nesses jogos, então foi na superação mesmo, foi um dos jogos mais marcantes que eu tenho dentro da universidade, e a parte que eu lembro é esse. Tá certo. Muito bem, é o Camisa 15 aqui pela TV Campos, canal 15 da NET, conversando com a Camila Valduga, atleta da equipe de futsal feminino da Universidade Federal de Santa Maria. Nós vamos ao nosso intervalo e voltamos em seguida com a sequência do Camisa 15. e voltamos em seguida com a sequência do Camisa 15. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Camisa 15, o nosso encontro semanal com os assuntos relacionados ao esporte amador e profissional de Santa Maria e região. Continuando a conversa com a Camila Valduga, gostaria que ela nos falasse como avalia o apoio à equipe de futsal feminino da universidade, com relação ao apoio e também à estrutura, Camila. O apoio maior que eu posso dizer vem do professor Antônio, do Centro de Educação Física e Desportos, ele é o cara para quem a gente recorre lá, quando surge alguma necessidade, algum problema. Ele está sempre de braços abertos, digamos assim, para escutar e receber a gente. Ele é um grande incentivador do time. A gente deve o começo do time a ele, ele que acreditou nessa ideia e abraçou conosco. Então, eu acho que através do nome do Antônio é que começou a andar o futsal feminino e que se mantém até hoje. Em questão de estruturas, como eu falei, a gente esse ano não treinou tanto quanto o ano passado, de 2012, mas o Centro de Educação Física, a universidade, cedia para a gente os ginásios, três lá. A gente treinava em três horários dentro da universidade aqui. No horário das 11h30, 1h30, em questão dos horários das acadêmicas, foi o horário que a gente conseguiu encaixar, que a maioria conseguisse participar dos treinos, né? Como no período da manhã e da tarde a maioria tinha aula, foi o período que a gente conseguiu encaixar nos treinos. Então, de espaço, a gente sempre foi atendida quando solicitamos o espaço para treinamento. E esse ano a gente estava jogando, treinando, assim, uma vez por semana, às vezes menos, em quadras pagas lá no centro da cidade. Tá certo. Faltando também um patrocínio bom, né, Camila? Isso, é bastante difícil conseguir, né? É, é complicado. Esporte amador é difícil. É difícil. É, eu sei, não é só para o feminino, mas sendo para o feminino é mais difícil ainda, acredito eu, do que para o masculino, mas para o esporte amador é complicado. É, patrocínio é uma coisa difícil aqui em Santa Maria. Você já conhece alguma iniciativa de uma equipe na cidade com escolinhas de futsal para meninas também, não? Não. Dentro da cidade que eu conheço, não tem nenhuma para citar, sim. Até uma falta que faz, né, incentivo. Como eu falei, desses times que tem a maioria com pessoas mais velhas, mas tem também adolescentes e mais jovens treinando, mas é incentivo dos próprios times, mas escolinha, assim, eu não conheço, não posso citar nenhum. Em relação a esses incentivos, tu falou agora há pouco na palavra incentivos, o que falta para o esporte em geral aqui na cidade? Eu acho que esse apoio financeiro, principalmente, poderia vir por empresários, empresas, né, não acontece, não falando só do futsal, mas do esporte em geral. Santa Maria tem vários atletas que poderiam se destacar, né, e só não acontece porque não tem aquele apoio, aquele incentivo por trás, que só pela sua vontade, às vezes, tu não consegue chegar lá, né, falta aquele incentivo para te estar representando a cidade em outros municípios, em outros locais, e às vezes não acontece. E o Estadual Feminino de Futsal, tu conhece a competição, conhece as equipes, tem algum conhecimento, assim, em nível geral? Conheço. O Estadual Feminino é bastante forte, tem várias equipes que têm tradição, agora tem, o mais perto aqui da região que eu conheço que disputa o Estadual é a Uruguaiana, que eu sei que tem um time feminino, elas caíram na semifinal, acredito que é sábado, esse final de semana, sábado, amanhã, ou no outro, vai ocorrer a final do Estadual Feminino de Futsal aqui do Rio Grande do Sul, e é o Chimarrão, uma das equipes, e a APF, que é de Canoas, que vão disputar a final. São equipes fortes e que vêm se destacando no Futsal Feminino aqui do Estado. Tá certo. O nosso time aqui da Universidade poderia participar do Estadual ou teria que ter por trás um bom apoio, um bom patrocínio para isso? Precisa de um bom apoio, sim, por questões de viagem, por questões de deslocamento, até para o próprio alojamento, tudo envolve gastos, a inscrição para o Estadual também requer recursos financeiros, então precisaria um grande investimento, mas enquanto há atletas, eu acho que Santa Maria tem bastante atletas que poderiam representar, sim, a cidade. Não digo nem só o time de futsal feminino aqui da Universidade, mas juntando com os outros times, eu acredito que teria um time bastante forte, pelo menos para disputar o Estadual. Acredito que teria. Teria que fazer o tipo de uma seleção. Isso, uma seleção, acho que ficaria mais forte, porque tem bastante atleta fora. O time da Universidade tem atletas muito boas, jogam muito bem, mas fora da UFSM também tem atletas que eu acho que mereceriam representar a cidade e a oportunidade de jogar o Estadual. E em nível nacional, assim, Cabila, tu conhece alguma equipe ou cidade que tenha investimento forte ou o patamar é o mesmo? Em questão de apoio, de incentivo financeiro, acho que se destaca perto da gente Santa Catarina. Santa Catarina investe bastante no futsal feminino, no futebol feminino, tanto que da Liga de Futsal Feminina, Chapecó ganhou, acho que as últimas seis, se eu não me engano, competições nacionais. Então, Santa Catarina é um estado que investe desde as categorias de base, que lá tem os jogos abertos, tem os jogos menores, que são bastante disputados. Eu sei que eles patrocinam e incentivam o futsal feminino talvez mais do que aqui no Rio Grande do Sul. Tá certo. Como é que é feita a montagem do elenco da equipe aqui da universidade? As pessoas podem participar, se desejarem participar, como é que fazem? Como é que é feito, assim, como é que é esse tipo de estrutura, assim, de montagem da equipe, Camila? Inicialmente, como eu já falei, a gente pensou num projeto para agregar só universitárias, né? A gente pensou só proporcionar para dentro da universidade. Agora, nesses últimos anos, é que a gente resolveu abrir para a comunidade em geral. Então, é um projeto aberto. Quem quiser participar, a gente tem a página no Facebook, que é o FSM, o Futsal Feminino, que a gente coloca lá as notícias, né? E a gente tem o intuito do ano que vem é voltar aos treinos. Ainda não sabemos os horários certos, nem aonde que vai ser, mas através da página, a gente vai tentar colocar e ficar aberto o convite para quem quiser, né, participar. A gente, com certeza, vai estar agregando. Sempre será bem-vinda, sempre qualquer atleta que venha procurar. Nem só para disputar jogos, competições. Quem quiser treinar mais para o lazer, para a diversão, a gente também faz isso. A gente treinava em 2012, separado, para a competição e para o lazer. Então, fica aberto o convite, que serão bem-vindas. Nesses tempos que tu faz parte de equipes e participa de competições, você percebeu um aumento, assim, no número de atletas? Com certeza, de 2011 para cá, tem bastante procura. A gente, infelizmente, como eu falei, a gente não conseguiu ter uma sequência de treino esse ano e muita gente que nos procurou, a gente não conseguiu agregar o time, mas pretendemos, né, ano que vem, voltar aos treinos e talvez trazer mais gente para praticar, para incentivar mesmo o futsal feminino dentro da cidade de Santa Maria. Nesse caso, se imagina, assim, que o preconceito foi superado. Mas no teu caso, você já sofreu alguma espécie de preconceito para praticar o futsal, não? Assim, diretamente, não. De forma grosseira, talvez, não. Mas sempre tem aquelas piadinhas, né? Ah, tu joga futsal, mas duvido que joga melhor que um homem. Vai lavar a louça em vez de jogar bola. Essas piadinhas sempre acontecem, mas a gente está acostumado e acaba não dando muita bola para essa questão de preconceito. A gente sabe que tem, há uma cultura, o futebol, o futsal, ele, infelizmente, ainda é bem machista, então, a maioria dos homens tem, ou das mulheres também, não é só os homens, tem essa visão que é um esporte violento, que é um esporte que é para o homem, mas a gente está aí para provar o contrário, né? Que tem várias boas atletas, o time da universidade tem vários exemplos disso, e atletas que jogam muita bola, jogam muito bem. Até quem quiser, né, tirar essa dúvida de que mulher não sabe jogar, eu faço convite para o próximo cidadinho, no próximo OREP, estar acompanhando os jogos femininos para ver que tem vários times, equipes boas e que dá jogo bom também. Tá certo. Tá bom, essas foram as conversas, então, com a Camila Valduga, atleta da equipe de futsal feminino do Universidade Federal de Santa Maria. Camila, obrigado pela presença e sucesso da equipe na temporada de 2014. Obrigada, obrigada pelo convite. Que seja tão vitoriosa como foi em 2013, né? Ganhando as competições, Copa ORECO, 14ª Taça Corinthians, Supercopa de Futsal, e também o Cidadino, né? Isso. Cidadino. Foi um bom ano, foi um bom ano, espero em 2014 melhor ainda. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais um Camisa 15, aqui, pela TV Campos, canal 15 da NET. Obrigado pela companhia, um grande abraço e até lá. Legenda Adriana Zanotto